Jornal da Manhã. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J. R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa terça-feira, dia vinte e sete de outubro de dois mil e quinze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui e apostos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três, fale com o debate noventa e três, dois quatro meia um zero zero noventa e três, e-mail, debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, Facebook, rádio noventa e três FM site, WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. No programa de hoje, nós acolhemos com muito carinho o nosso querido irmão Harold de Oliveira, nessa abertura aqui especial do nosso debate noventa e três de hoje, nós temos ouvido muita coisa sobre corrupção no país inteiro, o brasileiro não aguenta mais, todo mundo vive insatisfeito e tem uma uma questão irmão Harold que é fundamental, né? A gente fica assim, a impressão que dá é que não tem jeito, a sensação que a gente tem, que a população compartilha, é de que há uma impunidade tão grande e que a a as questões são tão complexas e tão difíceis que aparentemente não tem jeito. Bom dia, bem-vindo e Mauro Aldi. Bom dia JR, bom dia queridos ouvintes, debatedores, realmente essa sensação de que não tem jeito, eh nos leva a pior posição de exercício da cidadania, da que é justamente nós ficarmos na zona de conforto, apenas criticando, apenas reclamando, achando que tá ruim, porque todos nós estamos muito indignados com isso, mas sem uma ação, sem ter o que fazer, como vamos agir? Essa é a questão que se coloca. Essa é, esse é o ponto. Justamente fundamentado nisso, é que a Rádio noventa e três, após nós termos eh reunido com a Igreja Batista, que está apoiando a Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais e no Rio de Janeiro, através da Primeira Igreja Batista do Recreio, eles estão apoiando a coleta de assinaturas para os projetos de lei de iniciativa popular que vão justamente servir para uma iniciativa de legislação que incluam dez medidas de acordo com o Ministério Público Federal, a proposta é do Ministério Público Federal para transformarmos em lei. Então, eu vejo isso com muito, com muita satisfação, porque as investigações eh levaram a uma análise muito profunda dos principais mecanismos que são usados pelas pessoas corruptas. então o Ministério Público conhece todo o caminho das pedras para propor essas medidas porque ele vai reduzir a fragilidade legal, as brechas que existem pra corrupção com toda certeza. E a rádio noventa e três, naturalmente, que é uma rádio que tem compromisso com o reino de Deus. E por conseguinte, tem compromisso com a ética e com a decência, como todos os nossos ouvintes, como todos os pastores que são parceiros nossos, como todas as igrejas eh que nos ouvem e que são parceiras da noventa e três, se sentem, se sente muito à vontade para abraçar essa causa, entende, JR? E eu então fico agradecido ao nosso povo que vai nos ajudar nas próximas semanas, nos próximos dias nós vamos dar todas as orientações de como fazer para obter este apoiamento, porque tem que ser um apoiamento com dados pessoais, naturalmente os dados de título de eleitor, endereço, enfim, filiação, etcétera, e também uma assinatura do responsável. E vamos todos nós ter a oportunidade de sairmos da zona de conforto na com a sensação de que nós estamos participando e fazendo alguma coisa útil para combater a corrupção em nosso país. Esta prestação de serviços aqui que a rádio vai oferecer nesse instante, a mim parece de suma importância para trazer primeiro uma informação pros nossos ouvintes, que que tá acontecendo, como pode ser feito isso? Obviamente a porta se abre aí e muitas pessoas individualmente, igrejas, comunidades, condomínios, enfim, ruas, existe uma mobilização muito grande, quando a gente fala de esporte, há uma mobilização daquela vila, daquela rua, as pessoas se unem em prol de um único objetivo e me parece que esta é uma porta, evidentemente não é a única porta, mas é uma das portas que existem aí e que foram abertas agora pelo Ministério Público, que está à frente disso, como disse o irmão Arodi, a rádio vai dar essas informações com uma prestação de serviço ao nosso povo. É exatamente isso e eu tenho certeza de que nós nós vamos aqui no Rio de Janeiro, principalmente na área de cobertura principal da noventa e três FM, nós vamos ser muito bem sucedidos na coleta dessas assinaturas, vamos dar uma demonstração, esse processo já começou, já está andando, no estado do Rio de Janeiro temos cerca de pouco menos de cinquenta mil assinaturas, poxa, nós temos que chegar aqui no Rio no mínimo a umas quinhentas, seiscentas mil assinaturas e eu quero contar com você que está nos ouvindo e que também como eu, como JR, como os nossos debatedores, todos os nossos pastores, também está indignado com essa situação. É o momento agora de nós nos unirmos, unirmos pela fé, unirmos pela esperança e unirmos pelo amor e fazermos um trabalho conjunto. Muito obrigado meu querido irmão Arolde de Oliveira, bom dia, ótimo dia, muito bom tê-lo aqui no nosso debate noventa e três, trazendo essa oportunidade pra você ouvinte amado que vai tomar conhecimento disso, tá todo mundo cansado, tá todo mundo indignado, tá todo mundo sem aguentar mais conversa, muito discurso, blá blá blá, quem sabe esta seja uma via, pode não ser a única, pode até não ser a via, mas pode ser uma via, pelo menos nós vamos nos movimentar nessa linha e você ouvinte vai ter as informações, a rádio funciona como um veículo, rádio é prestação de serviços, rádio é informação e você vai receber essas informações aqui ao longo da da nossa grade de programação e eu especialmente vou estar também compartilhando essas informações com você ouvinte amado aqui ligado na nossa noventa e três FM. No debate noventa e três de hoje nós acolhemos com carinho o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, a nossa menina da mesa de hoje é a pastora Luciana Machado da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, o Ribeiro do Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça e o pastor Elison Amaral da primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Todo mundo já aqui preparado pra nós começarmos juntos o nosso debate noventa e três de hoje. Um ouvinte dizendo vejo que muitos cristãos dizem repetidamente que a graça do senhor os alcançou e que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Apesar de saber que é verdade, me assustou perceber que um líder escolheu pecar contando com essa graça e misericórdia. De fato não há limites para a graça, o perdão e a misericórdia de Deus, pecar deliberadamente não seria uma maneira de tentar a Deus? Pecados constantes e até mesmo premeditados podem fazer com que o senhor se ire contra nós? Como um verdadeiro cristão deve se comportar diante do pecado, hein? Eu quero ouvir a sua opinião, é agora. Este é o debate noventa e três com J. R. Varga na noventa e três FM. Querida pastora Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda a nossa menina da mesa de hoje, eu começo ouvindo a sua opinião, seu destaque inicial, sua palavra, de fato há limites para a graça, o perdão e a misericórdia de Deus, é o que pergunta aqui uma de nossas ouvintes a partir da sua perspectiva, né? Disso que ela nos relata e que eu acabo de contar para os nossos ouvintes. Bom dia J. R., bom dia os debatedores da mesa, realmente não há limite para a graça de Deus, não há limite para as misericórdias de Deus. Entretanto, 1 João 3, versículo 8, diz que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente, a semente de Deus permanece dele e não pode pecar porque ele é nascido de Deus, ou seja, esse pecado deliberado que a ouvinte está falando aqui, esse pecado que a pessoa quer pecar porque Deus vai me perdoar, porque a graça de Deus é abundante, isso configura que a pessoa não tem esse fruto do novo nascimento dentro de si, porque a palavra de Deus também diz que aquele que é de Deus, aquela pessoa que ama Deus, ela não tem prazer no pecado. E outra coisa muito fundamental que nós também podemos salientar aqui a princípio é que o pecado não pode ter domínio. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se alguém está dominado pelo pecado, ele está ainda vivendo o tempo antes de Cristo, porque quando a pessoa conhece Cristo, ele já não vive mais sobre esse domínio. Não quer dizer que a pessoa não peca. Não quer dizer que não peque ou que não venha a pecar. A pessoa peca. Não, porque Romanos fala isso, primeiro João também no capítulo inicial também fala sobre isso, que se alguém disser que não peca é mentiroso. Então, é pecador, mas não está mais sob a condenação ou a escravidão do pecado. Escravidão do pecado. É isso. Porque no tempo da lei, nós éramos escravos, éramos escravos do pecado. Agora, com a vinda de Cristo e com o reconhecimento dessa dessa morte salvítica, dessa morte que nos redimiu, que nos salvou, nos libertou do pecado, agora tendo esse conhecimento, então nós já não somos mais escravos do pecado. Porém, podemos, uma hora ou outra, vir a pecar, porque a natureza ainda vive em nós e nós lutamos contra ela todos os dias. Pastor Ellison, quero ver sua opinião sobre esse assunto. O senhor concorda com o que disse a pastora Luciana até aqui, reverendo? Bom dia, JTR, bom dia aos nossos debatedores, os nossos ouvintes também em casa. A condição nossa de seres humanos, ela vai ser sempre mantida e o homem natural, ele tem a tendência de viver no pecado. Quando a graça, que é a salvação em Cristo Jesus, é o favor imerecido de Deus, é algo que Deus desfaz, faz em nosso favor, nós agora somos transformados. Paulo vai fazer a declaração de que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta graça que veio pelo Senhor. E a misericórdia, a misericórdia é o meu reconhecimento em que Deus me aceita na condição que eu estou, ele só me aceita por causa da misericórdia, porque a nossa natureza, a nossa condição, ela é sempre humana de pecado. Porém, salvo pela graça, nós não estamos imunes a pecar, mas agora nós vamos viver fugindo deste pecar, para que esta graça que nos alcançou, nos proporcione cada dia mais a santificação. É a nossa força de não desejar aquilo. Paulo faz a declaração de que o bem que eu quero fazer, esse eu luto com muita força e não consigo, mas o mal está diante de mim e eu faço. Então, nós não podemos, por causa dessa natureza chamada humana, viver no pecado. Somos alcançados pela graça, esse é o primeiro momento da graça, é a nossa salvação. E a partir daqui, esse processo constante da santificação, e a santificação, é a busca do não pecar contra Deus. Reverendo Edson, ouvindo a sua opinião também sobre esse assunto, querido, muito bom dia, seja bem-vindo, quando nós nos deparamos com a certeza de que somos pecadores, que o pecado não é apenas um ato, mas ele também é um estado, estamos atrelados a isso desde o Éden, mas temos também sobre nós a graça de Deus, a bênção dele, a misericórdia dele, temos dentro de nós o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que portanto, é ele que nos leva a confessar o pecado. Então, se uma pessoa tem dentro dela o Espírito Santo e convive com o pecado, no sentido de praticá-lo, nesse aspecto que o pastor Ellison trouxe, né? Continua na prática do pecado, ele não, ele não se desvia do caminho mal, é sinal de que? Como é que a gente pode compreender essa perspectiva? Eu quero a sua opinião, vou só colocar aqui a nossa vinheta do WhatsApp, pra ter a sua participação com a gente aqui, ouvinte amado, ó. Fale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Tá informado o pastor Edson, agora ouvindo a sua opinião. É, bom dia, amados ouvintes, bom dia demais debatedores, já tá, essa é uma das questões mais difíceis da gente debater, porque é, é uma questão que fala de, de causas e consequências. Na realidade, o pecado, ele é somente uma consequência de uma vida sem Deus, né? Como já foi dito aqui, que a gente percebeu, é que a, nós somos asseriorado, né? Por, por algo que é justamente a questão do pecado, a nossa tendência, o nosso desejo de pecar, isso está dentro de nós e essa natureza e quando Paulo fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, a ideia que dá, é como se nós fôssemos plantados no lugar onde realmente o pecado não tem mais domínio. Mas o grande problema, JR, é que existe alguns vícios em nós. Eu posso contar uma experiência, eu me mudei, estava em determinado local e aí saindo da igreja, né? E aí já uma semana que eu havia mudado, quando eu chego na porta do condomínio, eu me lembro, eu não moro mais aqui, né? Porque aí eu cheguei lá na porta e o porteiro certamente abriria a porta pra mim, né? O portão, pra eu entrar com o carro, mas aí eu lembrei que eu não morava porque eu estava no automático e exatamente no automático a gente é levado a fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. E o pecado, na realidade, em nossas vidas, ele é algo automático, essa natureza que já está morta, ela fala dentro de nós toda vez que nós entramos no automático. Então, à medida em que a gente vai se distanciando do relacionamento com Deus, o nosso relacionamento não vai sendo um relacionamento mais profínco, a gente vai se aproximando cada vez mais da questão do pecado em si. Eu me lembro de uma pessoa que ela teve o AVC e aí pra que ela pudesse realmente segurar a carteira na sua mão, ela precisava estar o tempo todo pensando que estava segurando a carteira. Nós fazemos algumas coisas realmente automáticas porque o nosso cérebro, né? Algumas coisas elas já são automáticas dentro de nós e a gente faz sem sentir, sem perceber o cérebro dá esse comando. Mas quando a gente realmente não tem esse comando, né? Quando a gente está diante de um comando novo, que é exatamente a nova natureza em nossas vidas, aí nós precisamos o tempo todo nos relacionar com Deus. Por isso, JR, o pecado, ele é na realidade uma consequência de uma vida distanciada de Deus. E o que a gente precisa é combater a causa e a causa é exatamente algumas carências que tem dentro de nós. Se a gente começar a observar, o pecado é algo que dá lugar às carências que estão dentro de nós, que precisam ser combatidas. Pastor Paulo Afonso, generoso, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje. A questão está clara, de fato não há limites para a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. A pergunta que faz a nossa ouvinte não é sobre se Deus, ele, ele é finito quanto a sua graça, quanto ao seu perdão ou quanto a sua misericórdia. A impressão que dá, esse Deus tem paciência para aguentar um monte de gente que diz que vai parar e não para, que vai continuar e não continua. Quem está na Berlinda, obviamente, não é Deus, somos nós. Que pensa o senhor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia também para os colegas debatedores, para o povo de Deus ligado na noventa e três. JR, nós precisamos primeiro compreender que a misericórdia de Deus, é, Deus não nos castigando como merecemos, como merecemos por conta dos nossos pecados e que a graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. E o perdão de Deus é aquilo que Deus oferece ao homem que comete pecado. Quando a Bíblia diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Interessante que não é bom, mas justo. Não é benigno, mas justo, por causa da justiça de Cristo. Então o homem precisa entender o seguinte, nós temos duas naturezas, a natureza adâmica e a natureza de Cristo. A natureza adâmica sempre conclama o homem, impulsiona o homem a prática do pecado. Tiago chega a dizer que há dentro de nós um mau desejo. Esse mau desejo está dentro de nós. E a gente, dependendo da natureza, quem a gente mais alimenta é aquilo que a gente mais vai praticar. E o que acontece? Alguns crentes alimentam mais a natureza adâmica do que a natureza de Cristo. E aí alguém me perguntaria, mas há limite para o perdão de Deus? Eu diria que sim. Há um limite, sim. Apocalipse capítulo 2, versículo 21, diz assim, e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Enquanto o homem não se arrepender, e se o homem não se arrepender, Jesus disse lá em Lucas 3 e 3, se todos de igual modo não vos arrepender, desperecereis. Então Deus impõe o limite. A graça de Deus não é isso que estão fazendo com ela, banalizando, tornando-a barata demais, que o camada peca já por conta da graça. Achando que a graça vai ser trabalhar essa situação, dando a graça uma espécie de leniência com o seu pecado. Quando que a graça não é isso? A graça exige mais do que a lei e diria ainda que é mais difícil lutar para alcançar o reino de Deus pela graça do que fazendo obras. É mais fácil fazer obra, alguém que acha que pela obra pode ser salvo. É mais fácil você fazer obra para ser salvo do que viver pela graça, porque é uma luta constante. São essas duas naturezas se degladiando, somos nós batalhando pelo mal desejo que há em nós, e aí, se o homem não se arrepender, não tem perdão. Não existe perdão sem arrependimento. E arrependimento é deixar o pecado. Isso não quer dizer que a gente não venha pecar, porque João mesmo diz isso. É. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. É isso, encerrando, João diz assim, é, aquele que, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, mas o perdão de Deus não é, ele é ilimitado, mas na relação com o homem, com o homem peca, aí, e não pede perdão, não há perdão para ele, então, há um limite imposto nessa realidade. Os nossos queridos ouvintes continuam participando conosco, é sempre muito bom ter você ouvinte aqui com a gente, participando, uma de nossos ouvintes conta aqui, ó, JTR, o meu caso é o seguinte, meu marido sempre teve o chamado pra pregar a palavra de Deus, mas em certos momentos de sua vida, ele escolheu pecar, nós nos separamos, ele se relacionou com outras mulheres, já me traiu e quando ele resolve não pecar e volta pros caminhos do senhor, é como se ele nunca tivesse feito nada, tem vezes que eu me pergunto o porquê dele fazer tantas coisas que são contra as leis de Deus e nada acontecer com ele, eu pergunto a vocês, companheiro, isso aqui parece, lembra muito a questão da impunidade, né? Que aparentemente a pessoa fez, fez, fez e não recebeu nenhum tipo de reprimenda, nenhum tipo de condenação, pastor Ellison, e aí a impressão que dá é que tá tudo bem, continue, que essa é uma prática comum, que não vai acontecer nada, que tá tudo certo, o que pensa o senhor, pastor? Jotar, eu penso que há uma responsabilidade diante do arrependimento pra salvação, porque você tem o arrependimento que chega a salvação, onde você, eh, Atos dezessete e trinta vai falar que Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, a partir desse arrependimento que vem para a salvação, você passa a ter o conhecimento pleno do reino, tendo conhecimento do reino, por essa graça salvadora que vem pela misericórdia do senhor, deixamos na minha interpretação, pastor, o automático já não pode mais ser automático, porque agora é Cristo através da ação do Espírito Santo que vai me controlar, então há uma quebra completamente disso e levar em conta só pra gente fechar aqui de que todo pecado também tem a sua consequência. É, e a consequência pode não ser vista, né? Hoje, mas ela será recebida em algum instante. Eu vou voltar a esse assunto aqui, tem também aqui um outro ouvinte perguntando o seguinte, ele mora em Duque de Caxias, tá aqui no nosso WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, ele pergunta, como assim a nossa natureza é pecar? Deus nos fez para pecar? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Você ouve debate noventa e três com J. R. Vargas. A estilosa Marcela 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 noventa e três. E aí, nossa querida Marcela Bastos, produtora do nosso debate noventa e três de hoje. Bom dia, J. R. Bom dia. Bom dia. De todos os outros dias, né? Se for produtor do nosso debate noventa e três, eu parei pra pensar. Estou informando, estou informando que hoje, ontem, amanhã, não é? Há quantos anos, hein, Marcela? Há nove anos. Nove anos, hein? E o salário lá em cima. É. Parabéns, Marcela, parabéns. Vamos lá, a pesquisa de hoje é a seguinte, cê conhece gente cristã que escolhe pecar porque já conta com perdão e a bondade de Deus? Por telefone, sessenta e três por cento dos ouvintes dizem que não conhece, mas note, sessenta e sete por cento deles no site conhecem gente que age dessa forma. Eu quero agradecer a você, ouvinte amado, quero encorajá-lo por gentileza a continuar participando conosco, ligando dois quatro meia um zero zero noventa e três, dois quatro meia um zero zero noventa e três, é a sua participação com a gente aqui ao vivo na Rádio noventa e três FM, cê vai falar com a nossa querida Lucianinha, vai conversar com ela, dar a sua opinião, também pode participar do nosso site eh Rádio noventa e três ponto com ponto BR, Rádio noventa e três ponto com ponto BR e ali você também no nosso site, além de opinar na pesquisa, você pode também clicar no ícone câmera noventa e três e você vai poder assistir aqui a com imagens o nosso debate noventa e três de hoje, vai conhecer o nosso estúdio aqui, vai conhecer os nossos debatedores que já estão inclusive aqui na foto no Facebook da Rádio noventa e três FM, sempre bom demais ter você com a gente aqui. Sim, meus queridos irmãos, o pastor Edson antes quer dar a sua opinião aqui sobre o negócio do automático, é isso aí? É isso aí? Portão do automático. Vai lá, pastor Edson. Deixa eu colocar uma outra questão, eu acho importante a gente colocar que Deus, ele realmente perdoa e pra mim não tem limite pro perdão de Deus, não tem limite pra sua graça, não tem limite pra sua bondade, pra sua misericórdia, né? E falar um pouquinho sobre a questão da impunidade que às vezes as pessoas pensam, quando tem duas crianças brincando, né? Acontece muito com os nossos filhos em casa. O filho chega pai, a fulana, a irmãzinha lá, tá mexendo lá na geladeira, tá pegando lá o Danone lá, pai. Aí se você não falar nada, né? Aí não, não, pode deixar, deixa ela pegar, então vou lá também pegar. É, o problema é que muitas vezes, aí nós o desejo de pecar e quando a gente ver a outra pessoa pecando, a gente também quer pecar e se a outra pessoa não está sendo punida, aí a gente tá querendo também pecar. É interessante a gente voltar e colocar isso no exemplo dos dois filhos, que é quando fala lá da parábola do filho pródigo, né? O pai amoroso, né? Que permitiu com que o filho mais moço saísse de casa, levasse parte dos bens e lá gastasse e quando o filho volta, o pai abraça o filho, mesmo o filho numa condição realmente de alguém que estava lá tomando conta dos dos porcos, né? Mal cheiroso e toda aquela condição e faz festa na chegada do filho e é interessante essa parábola porque Jesus quer mostrar os dois povos que realmente vão fazer parte do povo dele, o povo judeu e o povo é gentil de uma forma geral e é interessante também a gente ver que ambos estão errados porque o filho mais velho que estava em casa e que realmente buscava cumprir as ordens do pai, ele também estava perdido porque apesar de cumprir as ordens do pai, ele estava longe do pai e aí ele fala, pai, olha, eu tô aqui contigo há muito tempo sem transgredir nenhuma lei e tu não me deste nem nada, né? Não vire pra eu festejar com meus amigos? Então, o que a gente percebe, ô JR, é que muitas vezes a nossa motivação pra não pecar é uma motivação externa. Quando a motivação é externa, ela na realidade não tem valia, a motivação precisa ser interna pela ação de Deus na nossa vida. A ação de Deus precisa ser mais forte, por isso que a gente precisa cultivar uma vida de oração, de leitura da palavra, a gente precisa colocar isso, porque se Deus não age em nós, nós vamos ter sempre a o desejo de pecar e sempre vamos entrar naquilo que é a nossa natureza pecaminosa. Muito bem, vamos aqui então agora respondendo ao nosso ouvinte de Caxias que pergunta como assim nossa natureza é pecar. Deus nos fez para pecar? Pergunta a ele. Não, Deus não nos fez para pecar. Lá em Gênesis, lá no início, a gente prende isso na escola bíblica dominical, onde né? A palavra de Deus nos ensinar que nós nascemos para a glória de Deus, mas Deus nos dá, nos deu um livre arbítrio, né? Nos deu, no caso Adão e Eva deu a eles uma árvore, que eles não poderiam tocar e eles pela curiosidade acabaram fazendo o que não deveriam fazer. No nosso caso, né? Que já estamos aqui já depois de muitos e muitos e muitos anos, o Senhor também não nos fez para pecar, mas embora já nascemos em pecado, né? Em pecado nos gerou a nossa mãe, nós já nascemos com essa natureza adâmica em nós e com a graça, com esse favor imerecido passamos então a termos esse privilégio de vivermos uma uma vida próxima de Deus, que antes outrora não tínhamos mais. Paulo vai falar a Timóteo, lá no capítulo primeiro de Timóteo, na sua carta, dizendo que versos doze, treze e quatorze, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância na incredulidade e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deus não nos fez para pecar, a nossa natureza de olhar para o pecado, não é porque o outro está fazendo que eu vou ter prazer de fazer, porque o que eu como crente em Jesus Cristo preciso fazer é olhar o que diz a palavra, olha se afaste, nenhuma condenação, Paulo vai falar em Romanos oito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então essa graça que me proporciona a salvação, que é o arrependimento pra salvação, me traz um leque, aí vem as consequências de buscar não pecar, estudar a palavra, orar, estar na igreja, buscar conhecimento e fortalecimento. Paulo Afonso, generoso, querido pastor, um dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, diz o seguinte, vamos usar o exemplo de pecado do rei Davi em relação a Urias, naquele momento então, pergunta a ele, Deus não estava nele, mas quando houve o arrependimento, Deus voltou a estar com Davi, isso não é a graça de Deus sobre a vida humana, independente de ser um rei ou um servo? Pergunta o nosso ouvinte. J.R., a pergunta é equivocada, Deus não se ausentou de Davi, nem se ausenta de quem peca. A rigor, o homem peca porque peca, e Deus fez o homem não para pecar, mas podendo pecar. Fique claro isso, Deus não fez o homem para pecar, mas podendo pecar. Então, a questão é que Davi pecou por sua escolha, o homem faz as suas escolhas, e ele fracassou, foi seduzido pela tentação e caiu. E aí, assumiu as consequências deste ato. Quando eu disse aqui que o perdão de Deus é limitado, eu volto a afirmar que é. Por quê? Porque lá em Mateus 12, 31, 32, se o homem blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, existe uma barreira, existe um limite. Até aí, até aí, olha, todo o pecado será perdoado, mas esse não é. Então, existe um limite para o perdão. Se o homem acha que ele pode cometer esse tipo de pecado e alcançar o perdão de Deus, tá, então tem que rasgar a Bíblia. Deixa eu ver se eu acendei, pastor. Porque existe um limite imposto para a prática do pecado. O pecado de blasfêmia não tem perdão. Deixa eu perguntar uma coisa do senhor. O senhor está dizendo, então, que quem impôs o limite para Deus foi o próprio Deus. Sim. Correto? Então, Deus, ao impor limites pra sua ação, revela o seu poder ilimitado. Exatamente. Mas ele está. Soberania dele. Soberania. Ele que estabeleceu, ou seja, não somos nós que vamos estabelecer isso. Quem estabelece em seu próprio Deus, a sua palavra, blasfêmia contra o Espírito Santo, é um exemplo. Absolutamente claro, tá lúcido aqui. Primeira Coríntios, eh, primeira Coríntios cinco e cinco. Não, não há. No caso de Atos cinco, Ananis e Safira, por que que eles morreram? Por que que Deus não perdoa Ananis e Safira? Decaram contra o Espírito Santo. Vamos lá. Não é verdade? Então, essa é uma questão, a gente, assim, a gente já sabe que a misericórdia de Deus é insondável, é infinita, é ilimitada, a graça de Deus é ilimitada, é infinita, Deus é soberano, é infinito, mas dizer que o perdão de Deus tem limite, não, porque nesse, não tem limite, é ilimitado, nesse caso, então, a gente baralha. Então, o limite não é nosso, não somos nós que impomos. Mas Deus estabeleceu uma barreira, tanto que, eh, a, a condição de primeiro João é o seguinte, se, se confessar. Porque se também não confessar, não tem perdão. Ninguém vai receber perdão automaticamente. Agora, o perdão é quando há confissão. Pela lógica. Quando há confissão diante de Deus e quando há confissão particular. Se o indivíduo tem o Espírito Santo dentro dele, ele será convencido do pecado e confessará. O que tem o Espírito Santo dentro dele, não pecará contra o Espírito Santo. Aliás, essa é uma das, das dúvidas que as pessoas têm. Olha, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? E muita gente responde, se você tem essa dúvida. É, claro. É porque não pecou. Se não, você não teria essa dúvida. Se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não se arrepende, aí, ele não se arrependeu, então, ele não deixou o pecado, não abandonou o pecado. Nesse caso de Ananias e Safiras, eles não se arrependeram. Não houve confissão e nem houve arrependimento. Mas aqui, quando o senhor acertou Lucas 3, 13, há uma confissão para a salvação, que é no Lucas 3, 13, que o senhor falou, era um povo iníquo. Era um povo, então, era um povo que não conhecia Deus. Não, aqui a tradução brasileira falou pra todos aqueles que, a tradução brasileira é muito correta nisso aqui, quando fala da questão. Mas era um povo iníquo. Estende-se a todos que não conhecem. Nós estamos falando de quem já aceitou Cristo, pastor Paulo. Aqui era um povo iníquo, que não conhecia Deus. Então, Jesus fala, se vocês, se você não se arrepender, se você não se arrepender, todos de igual modo vão perecer. É para a salvação. Nós estamos falando, mas nós estamos falando de quem está salvo e peca. Aí a graça é infinita. E se eu, aí entra primeiro João 9, se eu confessar o meu pecado. Ah, se confessar. Exatamente. Ananias e Safira não confessaram. Confessaram. Ananias e Safira não confessaram. Por isso, companheiros, que eu fiz a intervenção pra tentar de alguma forma dizer, estamos todos iguais aqui, ninguém tá pensando diferente, a pontuação de que quem estabeleceu o limite foi foi Deus, é porque Deus, Deus é imutável, Deus não se contraria, ele não muda, o que ele estabelece na sua palavra foi por ele estabelecido, não somos nós que vamos impor limites a Deus. Então, não é a igreja tal, que criou a teologia tal, que 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 diz que Deus não pode, é é é a palavra de Deus que mostra que quem criou foi próprio Deus em relação a este tópico que aí está. Aí a pessoa diz o seguinte, olha, eu chutei a cruz, entendeu? Eu 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 comprei lá a parte da 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 roupa de Cristo, ajudei a pedrejar Lázaro, entendeu? Afiei a espada que matou Tiago, entendeu? Eu eu fiquei lá incomodando João na ilha de Pátios pra ele ter uma noite terrível, eu estive lá nos naufrados de Paulo e aquela víbora que tava lá na ilha de Malda foi o que joguei na mão de Paulo, tá beleza? Tá ok? O cara fez tudo de pior que podia imaginar na vida, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo e a graça de Deus o alcançou, ele é uma nova criatura. Se arrependeu, correto? Ele se é alcançado pelo Espírito. O que a gente tem que entender é que essa questão da blasfêmia, ela tem um uma um assunto muito vasto pra gente poder debater o que a gente não vai fazer aqui hoje. Porém, a partir do momento em que há conversão, quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Ninguém se convence por si, então enquanto eu rejeito, lá na cruz, você tem o da direita e o da esquerda, um que zomba o tempo todo, o que fica ali provocando e dizendo, ah, não consegue, e o outro, com um trito, era um miserável, era um homem que não merecia a graça, era um homem que estava longe de Jesus Cristo e fala, senhor, lembra-te de mim. Naquele exato momento, houve o arrependimento e ali na cruz ele foi salvo por Jesus Cristo. Outra coisa que eu queria colocar, a pergunta que foi anterior, sobre a ação de Deus na vida de Davi. No Velho Testamento, nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo momentânea, porque o Espírito Santo, ele se apodera de pessoas no Velho Testamento e sai, se apossa e não é contínuo, como depois da graça, através da ação de Jesus Cristo, da morte na cruz, que nos dá o Espírito Santo para morar naquele que se converte. Por isso a oração de Davi... Por isso o pecado não tem mais domínio. Não tem mais domínio. Porque se eu tenho espírito. Então lá Davi faz a oração, né, pedindo capítulo cinquenta e um. Amém. Muito bem, reverendo Edson, aqui um dos nossos ouvintes, ele traz uma outra pergunta que eu gostaria que o senhor nos ajudasse a respondê-la. Qual a diferença entre escolher pecar e simplesmente pecar? A ouvinte nos conta aqui e isso envolve aqui a questão do pecado premeditado, né? Que aquele hora, tal hora, assim, se assado, farei isso assim, colocou na na agenda, né? E e a dúvida da nossa ouvinte, eu dou o nosso ouvinte aqui, qual a diferença entre escolher pecar e simplesmente pecar, entendeu? Eventualmente pode ter, sei lá, no trânsito, tô imaginando, né? Você tá dentro do ônibus, a pessoa, o motorista te freia lá e você cai e naquele instante você imaginou aquele motorista, enfim, entendeu? Quer dizer, xingamento ou mesmo uma questão que envolva outras áreas específicas. Jotai, hoje nós estamos muito mais sujeitos a pecar, eu falo de uma forma geral, é claro, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele age em nós e por ele agir em nós, ele vai a medida em que a gente vai crescendo espiritualmente, o pecado vai deixando de dominar e o pecado não domina só uma área na nossa vida, ele domina várias áreas, existe uma área que a gente já conseguiu conter e outra que ainda precisa e isso faz parte da nossa carência, o pecar sem a questão, sem você prever, né? Você realiza como um acidente na sua vida, ele acontece porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade ansiosa e nós fazemos as coisas por impulso, fazemos as coisas por impulso, porque nós não temos tempo para parar, para refletir, para pensar, alguns pecados certamente nós não cometeríamos se nós parássemos antes e pensássemos e aí nós somos levados, isso que eu falei da questão do automático, nós somos levados a fazer da maneira que nós entendemos, da maneira que nós pensamos e nós somos às vezes, né? Saímos de casa, hoje eu não faço mais isso, né? Sem sair de casa, sem ler o texto bíblico, sem orar, sem buscar o senhor, né? Esses primeiros momentos da manhã, eu sempre busco fazer isso, mas quando a gente está diante de um problema, qual a nossa tentativa, qual a nossa tentação para resolver o problema? Buscar os conhecimentos que a gente tem acumulado e esses conhecimentos que a gente tem acumulado, alguns deles nos levam a pecar, então por isso é necessário que a gente tenha um tempo para parar, para colocar realmente o pé no freio e dar uma margem direitinho, respirar, orar, pedir que Deus conduza a nossa vida, então o pecar é exatamente isso, agora você planejar pecar é exatamente você quer esconder alguma coisa, eu acho que isso aconteceu com a Ananias e Safira, eles planejaram, mas eu não gosto, JR, de pegar o livro de Atos, que é um livro histórico, que realmente busca e traz história da igreja, se a gente pegar todas as coisas que aconteceram no livro de Atos e querer que aconteça hoje, é, não vai acontecer porque são questões históricas que tinham propósitos históricos específicos, né, e a gente entende isso, né, algumas coisas acontecem, outras não, então existe muitas pessoas que mentem e não morreram na igreja como a Ananias e a feira, né, e a gente vai dizer, não, todo mundo que mentir vai morrer dentro da igreja, não vai morrer, então o livro histórico fala de questões históricas, fala das punições, das questões que acontecem na vida das pessoas, a gente não pode buscar livros históricos e tentar trazer para as pessoas e dizer, não, isso vai acontecer também, embora seja palavra de Deus, eu creio, mas existe um princípio da gente levar com respeito, considerar, então a gente tem que trabalhar essa questão, que existe princípios e dentro dos princípios de Deus, se a gente rompe, a gente pode ser punido, às vezes não com mortes, pode ser punido de uma outra forma. De alguma forma, a ação naquela ocasião, ela foi divina e Deus vai agir como ele quiser. Exatamente. Se eventualmente hoje, Deus quiser, se Deus quiser tirar a vida de alguém por conta disso, pode tirar, é esse que é o ponto, ou seja, ali está estabelecido de maneira clara a soberania divina que decidiu agir daquela forma. Então, por exemplo, se eu chego hoje e se a ela, hoje isso não acontece mais, eu confesso a vocês que eu acho que não acontece mais, eu não tenho visto, pelo menos é que você tem ouvido aqui, Marcelo, aqui na rádio? Não, não chega aqui pra pra gente mensagem de ninguém, diz, olha, o fulano mentiu e tombou, daqui a pouco entrou ver a esposa dele, mas quem fez aquilo foi Deus. Exatamente. Se Deus quiser fazer, ele fará, a medida vai ser sempre dele, né? A gente vê isso apenas como uma uma indicação de que Deus sabe todas as coisas. Exatamente isso. E que às vezes a gente acha que tá escondendo de Deus, quando tá escondendo do outro. O outro pode não nos fazer mal, Jesus disse, cês tão temendo a coisa errada. Cês tão temendo a coisa errada, cês não precisam temer aquele que mata o corpo. Tem que temer aquele que pode tirar a vida eterna, este é que é o ponto que que aí está, mas tô tentando responder que eu sou vinte, tá bom? As perguntas dos nossos ouvintes, caminhando com vocês, enfim, é que o outro ouvinte tá contando o seguinte, a história dela é impressionante, porque ela 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 convive com uma pessoa que é o esposo dela há quase vinte anos e ela diz que sempre traiu o marido, ele não sabe e ela diz que ele não merece, mas ela não consegue se libertar. E o pior, diz ela, vivo na igreja, estou prestes a largar tudo porque não aguento mais, de alguma forma, aquilo está chegando num limite absurdo pra ela, depois de muito tempo, né, ouvinte? E aí ela diz aqui, penso até em tirar a minha própria vida, porque eu me sinto suja e não consigo me firmar na igreja. Quais são os passos e esta querida irmã, ouvindo a gente agora, lembre-se, se ela escreveu, é porque ela quer mudança, tá certo? De alguma forma, há um cantinho de esperança de mudança nela, ela deseja mudar pela sua própria carne, ela não nos escreveria, já é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na vida dela. Exatamente. Evidentemente que há pessoas que fazem isso quinhentas e cinquenta e sete mil vezes e não saem do lugar. A questão toda, ouvinte, é que esta é a sua chance. Ela tá querendo, deixa eu dar uma palavrinha pra essa senhora, assim, ela já está demonstrando o que há um arrependimento no coração dela, ela já tá sentindo culpa por conta do pecado e já está sentindo os efeitos nefantos do pecado. O pecado já tá trazendo pra ela o desejo até de morrer. Então a gente precisa entender o seguinte, essa querida irmã, enquanto ela não se arrepender agora, de fato, deixar o pecado, porque isso é algo que precisa acontecer dela. Primeiro, a confissão pessoal. Ela deve procurar alguém de confiança pra conversar isso, se é que, se ela falar isso com o seu esposo, o casamento dela pode acabar, nós não sabemos das consequências da confissão ao seu esposo desse problema, esse seria o correto, mas a gente não sabe o mal que pode causar até terminar o seu casamento, precisaríamos saber se ela ama o seu marido, se ela ama de fato o seu marido, se ela quer resgatar o seu casamento, ou seja, construir o que falta e não destruir o que resta. Então essas questões, ela precisa sentar com alguém, com o seu líder, com alguém de confiança, contar, abrir o seu coração e abandonar o pecado. JR, arrependimento é abandonar o pecado. Davi pecou, mas se arrependeu, você não vê mais Davi pecando. Então essa irmã, ela tem que fazer essa confissão e ela tem que conversar com alguém, de preferência alguém que seja da liderança da igreja, que ela tenha confiança pra poder tratar ela, porque nessa prática do pecado, ela já está indo para o final que é por fim a sua vida, ou seja, a culpa já está destruindo até mesmo a esperança de reconstruir na sua vida. Irmão, eu queria começar dizendo pra você o que Hebreus 4,16 registra. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Esse é o seu tempo oportuno que Deus está usando através da rádio pra sua transformação. Primeira coisa, é desejo de abandonar e partir pra abandonar, não praticar mais. Irmã, a ideia do suicídio é desastrosa porque o diabo quer isso, matar, roubar e destruir. Primeira coisa, irmã, se levante agora perante o Senhor, clame ao nome do Senhor Jesus Cristo, peça perdão a ele e, havendo possibilidade e confiança pra isso, procure através do pastor da sua igreja, até mesmo psicólogo pra poder te socorrer, mas abandone porque o Senhor quer isso pra você. Os passos, né, já começaram, né, a partir do momento em que ela verbaliza isso aqui, a mesa debatedora, mas a palavra de Deus diz também que nós devemos confessar e deixar, né, e às vezes é difícil deixar, né, porque o telefone toca, porque as circunstâncias acontecem, então o que a irmã deve fazer, além de confessar o seu pecado a Deus e pedir a misericórdia dele é abandonar tudo que proporcione esses momentos de traição, né, e isso que é o mais difícil, porque as pessoas às vezes se veem enredadas, né, por várias coisas que as levam ao pecado, né, então isso seria muito importante também a pessoa fazer de tudo para não se aproximar dessa pessoa, quer seja por telefone, por e-mail, por Facebook, pelo que lá que seja, que aproxime, troca o número do telefone se realmente você quer deixar, Deus tem misericórdia, tem graça para a tua vida e você pode vencer essa etapa na tua vida e reconstruir aquilo que já havia se perdido. Quero agradecer o carinho da nossa ouvinte ao inscrever-nos aqui, participando conosco aqui pelo WhatsApp e dizer para ela que esta foram, estas foram palavras diretamente para você, ouvinte, claro que ela vale para todos nós, mas ao escrever e ao se posicionar dessa forma, Deus trouxe para a sua vida uma palavra clara. Um ouvinte de Ramos dizendo, acredito que o pastor se equivocou ao falar que a graça é limitada, em Efésios dois, sete, oito, diz que é abundante, que vem por meio da fé e não vem de, e não vem de nós, é um dom de, de Deus, já houve a explicação de que esta limitação se refere à questão da blasfêmia com o Espírito Santo, ela foi estabelecida pelo próprio Deus, ou seja, Deus a estabeleceu. Então, me parece que está claro isto. De Santa Eugênia, um ouvinte dizendo, tem uma irmã que saiu com homem casado e revelou que Deus tem um propósito na vida deles, quem revelou foi a própria irmã. Deus destrói um casamento para fazer sua vontade? Deus se revela quando a pessoa está em pecado? Pergunta que uma de nossos ouvintes aqui na Santa, Santa Efigênia, não, onde é que está a ouvinte? Santa Efigênia, São João Paulo, me dá aqui, Santa Eugênia, Santa Efigênia, comprar uns produtos eletrônicos, olha aí. JTR, é interessante como a gente tem os desejos, a gente tem as aspirações, a gente tem as seduções e a gente quer que Deus aceite as nossas seduções, os nossos desejos, as nossas aspirações, né? Essa é uma das grandes tentações nossas, né? Isso talvez porque a gente se distancia da palavra de Deus, Deus não tem propósito em acabar com o casamento para construir outro, dizendo que ele tem um propósito, porque Deus tem princípios, princípios estabelecidos dentro da palavra de Deus, né? E Deus estabelece o princípio do casamento para a vida toda, né? Então essas coisas, então Deus não rompe com ele mesmo, Deus não se contradiz, a gente precisa entender isso, Deus não é alguém de contradição, então não há contradição naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. Um dos nossos ouvintes apresenta aqui mais uma colocação aqui pelo nosso WhatsApp, o nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, tô tentando responder, mas gente, cês vão, vão me entender, não dá pra responder todo mundo, porque olha, é, é, é uma pipoca aqui, realmente um atrás do outro de maneira impressionante e neste caso aqui, o ouvinte apresenta duas perguntas, vamos estabelecer pelo menos uma aqui pros nossos companheiros responderem, ele apresenta o texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e ele pede uma explicação, o que que significa, o que que significa esse texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Primeiro que a salvação, o arrependimento pra salvação já te livra da condenação eterna, ela te dá essa garantia de estar com o senhor Jesus Cristo, a consequência dessa vontade de caminhar com Cristo é que vai viver o segundo processo que é eterno, enquanto vivemos aqui na terra, perdão, de buscarmos essa santificação, então quem está em Cristo, ele não está imune ao pecar, mas ele está completamente livre da condenação eterna que vai viver no inferno com o diabo e seus anjos. Quero agradecer a você ouvinte amado e a sua participação com a gente aqui, uma outra ouvinte aqui de Piratininga dizendo, eu passo por uma situação, eu fico uma semana bem, eu vou à igreja, eu tomo santa ceia, mas depois eu volto a beber e a fumar, eu me arrependo, peço perdão, mas torno a beber e a fumar, parece que a minha vida é maluca, diz o ouvinte, dirá já outro ouvinte diz, tem um pecado que não consigo me desvencilhar, sempre me arrependo e torno a pecar, às vezes acho que a cura não vem, por causa deste pecado, será que Deus vai continuar me perdoando? Como parar de pecar? É, parece que tem alguma coisa que liga a pessoa e que e ela, 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 num determinado instante da, do, do dia, por exemplo, ela quer abandonar aquilo, mas daqui a pouquinho ela quer exatamente aquilo, e aí ela faz aquilo, depois ela se arrepende daquilo e diz, não, farei mais, daqui a pouco ela vai naquilo outra vez. J.R., a, 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 João, João Stott, ele disse uma frase muito interessante, quando a gente peca e pede perdão, a gente abandona o pecado, o arrependimento, Mude dizia, é, deixar de pecar, agora quando a gente peca e, e sente desejo e pratica as mesmas, os mesmos pecados, a gente já não precisa de perdão, dizia João Stott, precisamos de libertação, então essa pessoa precisa de libertação, enquanto ela não se libertar do jugo do pecado, porque assim, a pessoa como é que faz? Ela alimenta isso, e a gente precisa entender que se a gente ficar alimentando esse mau desejo, ele vai fluir, ele vai acontecer, e aí a gente às vezes se agarra em qualquer texto, quando eu, alguém citou esse texto de Romanos 8,1, a gente percebe claramente que alguém está querendo se segurar nele, dizia assim, ó, nenhuma condenação lá, então eu posso fazer o que eu quero, não é assim, quando ali está falando, está falando da lei, né, nenhuma condenação, porque a lei condenava, a graça absolve, mas assim, a graça não pode ser barateada da forma como nós imaginamos e achar que a gente vai ficar pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão, e Deus vai ficar de eterno fazendo isso, então a pessoa precisa entender, precisa de se libertar, essa irmã que fuma e tantas outras, precisa de libertação, John Stott quando falou isso, ele falou com muita propriedade, não adianta agora ela ficar em busca do perdão, ela precisa de libertação, para ela poder então sentir em paz consigo mesmo e com Deus. Tiago capítulo quatro a partir do versículo sete, minha gente, diz assim a palavra do nosso Deus e pai, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do senhor e ele vos exaltará, assim nos ensina a palavra de Deus, fica com palavra pro coração dos nossos ouvintes, agradecendo a cada um deles pela audiência, pelo carinho e a certeza de que esta palavra foi de Deus pra sua vida. A noventa e três FM. J R Vaz e o debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Você conhece gente cristã que escolhe pecar porque já conta com perdão e com a bondade de Deus, cinquenta e três por cento dos ouvidos por telefone conhecem, sessenta e quatro deles no site também conhecem. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui também no nosso Facebook, Diana, muito obrigado aqui ao Rogério, Andréia, Eric, aliás, Érica, Angélica também, aqui outra Angélica, Jaqueline, a Carmi, o Edilson, o Pedro, muito obrigado aqui a Slade participando aqui conosco, a Marcele, Jaqueline, obrigado aqui ao Eduardo, a Maria, Fabi, Elisiane, Aparecida, o Charles e tantos outros ouvintes participando conosco aqui também no Facebook da Rádio noventa e três FM, minha gratidão a você, ouvinte amado, pela sua audiência e porque pela graça de Deus, estamos juntos. Estamos juntos no debate noventa e três. Ouvinte dizendo estou angustiada demais, minha gente, mesmo sendo líder na igreja, orando, jejuando e buscando viver em santidade, eu caí endemoniada em um retiro e ó que eu não fui a única não, hein? Outras irmãs passaram pela mesma coisa, é possível que todas nós tenhamos sido sugestionadas pela palestra que foi dada, mesmo buscando andar com Deus, o crente, o crente pode ficar possesso? Quais os sinais de que uma pessoa é endemoniada, é ou está endemoniada? Como o diabo age na vida dos que servem ao senhor? O que fazer para estar sempre seguro em Cristo e vencer o maligno? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate noventa e três. Obrigado aqui ao pastor Paulo Afonso, generoso, forte abraço, meu irmão. Obrigado a vocês até, por mais uma oportunidade, queria aproveitar e mandar um abraço para a membresia da Senglé de Deus Betel e dizer que estaremos hoje às nove e trinta, no grande culto de estudo da palavra de Deus e vocês aí de São Gonçalo, são o nosso convidado. Muito obrigado, querida pastora Luciana. Eu que agradeço, Jantar, queria finalizar com uma palavra de Tain Romanos seis, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo responde no versículo dois do capítulo seis, de modo nenhum. Queria deixar um abraço também para a nossa querida Gray, lá em São João de Meriti, Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, para o meu marido, para a Rafaela Mello e com o André, que estão à espera feliz, Minas Gerais, ouvindo a gente. Beleza. Ela era a nossa ovelha, né? Casou com o rapaz lá, tá? E mudou e falou, ó, estarei ligadinha com você, com o JR. Obrigado. No debate no vinte e três, queria deixar um beijão pra ela e pra todos os irmãos queridos da nossa igreja, lá em Fladélfia, e pra todas as irmãs que labutam com a gente lá no PG, as pessoas que estão conosco lá, a Vanessa, a Daniela, a Viviane, e todos que estão conosco lá no PG todas as quartas-feiras, amanhã estamos juntinhos, juntinhos. Reverendo Edson, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, JR, gostaria de mandar um abraço muito especial a todo o povo de Deus, da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, povo abençoado, e gostaria também, JR, de convidar o povo pra estar presente no dia trinta e um de outubro, na Igreja Presbiteriana do Recreio, ali na rua Ernesto Pinheiro, número trinta, às dezenove horas, quando nós estaremos comemorando quatrocentos e noventa e oito anos da reforma protestante. Então, será muito bom, teremos a presença do reverendo doutor Pezzini, estará conosco, pastor que vem de Curitiba, pra estar conosco participando nesse momento tão especial. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Elisson Amaral. Obrigado, JR, os debatedores, os nossos ouvintes, e quero deixar também a palavra do senhor, lamentações, capítulo três, versos vinte e dois e vinte e a benignidade do senhor jamais acaba e suas misericórdias não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Um abraço a Píblia Santa Cruz, pastor Roberto lá em Brasília, manda abraço. E a todo o meu grupo dos abianos, cem pastores em todo o Brasil, que tão ligadinhos hoje também. Maravilha, muito obrigado, vamos orar juntos, queridos, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, pediu pastor Paulo Afonso Generoso pra orar conosco, oremos também juntos aqui pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações inlutados. Muita gente que vive na luta contra o pecado e precisa, precisa da benção de Deus, há uma decisão humana, fruto de uma ação divina, Deus sempre faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Pai querido, nós julgamos a ti em nome de Jesus, que esteja atento a nossa oração nesta manhã, quando nós estamos intercedendo em favor de milhares e milhares de pessoas, aquelas que estão sofrendo a pressão do pecado, que estão cedendo aos caprichos do pecado, rogamos a tua proteção, que teu espírito possa fortalecer, fortificar essas pessoas, dar a eles o verdadeiro entendimento de que eles podem, em nome de Jesus, suportar e vencer as práticas do pecado. Dê força aos teus filhos, pedimos também pelos inlutados, as pessoas que perderam entes queridos, pai que a tua boa mão seja sobre todos eles, que acalme seus corações, conforte a todos e abençoe pai a todos os nossos queridos ouvintes, abençoa esta rádio, a direção e a todos os colegas debatedores, que a tua boa mão seja sobre nós, que tenhamos uma tarde linda e abençoada, vencendo cada dia mais o pecado e dando glórias a Deus, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia. Oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.